Oi, bom dia, estava esperando vocês, bora ali fazer um requeijão? Hoje é 29 de março de 2024 e nós vamos tirar um leite para fazer um requeijão. Eu recebo tantos comentários de pessoas que voltam no tempo com saudade dos pais quando moravam na roça e eu quero dedicar esse vídeo a cada um de vocês, viu? Receba o meu abraço, o meu carinho e meu muito obrigado por todas as mensagens lindas que enchem o meu coração goiano de alegria, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos fazer requeijão de 50 litros de leite hoje. Vamos matar a saudade? Matar a saudade do tempo da roça, que eu moro aqui e sou muito feliz, viu? Peço para Deus abençoar e que eu saiba aproveitar cada um desses momentos. Ê menino, o Jalito aqui vai ser boa. Vou fazer um requeijãozinho para nós tomarmos de café da manhã aqui. Sou do céu, mas eu não podia deixar essa coalhada passar não, viu? Eu gosto de açúcar e melado de cana nessa coalhada. Gente, quem gosta? Quem gosta? Deixa aí nos comentários. Ah não, gente, esse trem estava bom demais da conta. O trem bom. Vocês estão servidos? Bora fazer esse requeijão aqui, porque nós temos muita coisa para fazer hoje. Hoje nós resolvemos fazer o requeijão aqui no fogão a gás, que não tem uma tempestade aqui, meu filho. Morreu as leitudinho. Vamos lá, né, seu El? A minha mãe foi guardando a nata, a coalhada do leite, durante três dias, para hoje nós fritar ela para fazer o requeijão. Pensa num trem que fica bom, viu? Adianta o passe demais fritar ela antes. Agora vou dar uma mexidinha de leve, só para o sorso subir. Que não pode ficar mexendo demais, não. Logo aqui está pronto, né, filha? Está, agora. Demora não, rapidinho. Vamos fazer a primeira lavada com leite fresco. Essa lavada com leite fresco, gente, é para tirar o azedo do soro. O requeijão não fica azedo. E não lava muito, não. A hora que começa a subir o soro, já está na hora de tirar, para lavar uma segunda, terceira e quantas vezes eu preciso. O requeijão não fica vazio, não fica vazio. O requeijão não fica vazio. Não, meu filho, aqui tinha quebrou, você lembra? Só tem aquela que está mexendo lá, ó. E aí. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí Não, minha mãe? É. A primeira vez que eu faço sem é seu pai, né? Seu pai hoje está na parede parte. Ah, e o coraçãozinho, como é que está? Ai, a mil por hora, porque é a primeira vez. Não, eu digo que você é a presença do meu pai. Ah, ruim demais, porque tudo não está junto, né? Isso que é amor, hein? Será que um dia eu vou encontrar um amor assim? Vai, com certeza. Será? Vai. Será que vai ser goiana? Com certeza. Será que vai ser mineira? Não sei, né? Você não aqui gosta de roça, né? Não, vai ter que ser, né? Porque esse negócio de cidade está com nada. Que faz muita coisa gostosa. É? É. Oh, mãe, o trem está indo, hein? Está indo. Oh, mãe, você não... Olha, que imobal, hein, mãe? Ah, está bom, né? Eu tenho que... Calma, minha filha. Tudo dá certo. Eu vou colocar... Vai para baixar um fogo. O que é isso? Vamos lá. 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 Um rocambole enorme e nós gastamos 10 litros de leite para lavar essa massa. Meus amigos, foi tanta água, tanta água. Vamos lá. 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 Levou até...